Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais... Meu cabelo é bonitinho hoje, né? Ah, diferente. E enfim gente, hoje nesse vídeo estamos começando aqui no Habib's. Se bem que o nosso vídeo de hoje vai ser lá no McDonald's que lançaram pra gente, né? Pra gente, ó. Não fala como se fosse importante. É que lançaram, né? O novo McFlurry. Isso mesmo, gente, McFlurry. Finalmente lançaram o novo. E a gente vai lá provar e mostrar pra vocês como é que é esse McFlurry. Mas antes de vir aqui, ó. Que aqui no Habib's, eu sempre vejo esse negócio e nunca como. É um brownie, gente. Eu adoro o brownie. Eu acho muito legal. E aqui, ó, o brownie, ó. Ele é muito bonito. Então hoje eu vou realizar... Olha só, gente. O nome do brownie é Torre dos Desejos. Sabe por que eu tô com desejo de comer brownie hoje? Então bora realizar esse desejo hoje, gente. Bora ver como é que é esse brownie do Habib's. Inclusive, gente, aqui no Habib's eles vendem hambúrguer, eles vendem milkshake. Vem um monte de coisa que a gente acha, né? Que só tem só eswirra. Mas aqui tem um monte de coisa. É bem legal. E é barato, tipo... Não, não é barato, não é caro. É caro. O milkshake aqui é R$18,90. É caro, eu acho caro. Mas enfim, gente, nosso vídeo. Bora começar. E menina, o atendimento aqui é muito rápido. Tipo, eu pedi. Eu abri o celular, pronto, chegou. Ó, eu pedi três pastéis também, gente. Pastel. Ai, eu não tenho pastel. Esse aqui são três pastéis, que eles são R$3,90 cada um. É um preço legal. E é bem quente. E o tamanho também é legal, né? Tipo, é um pastelzinho, mas não é tão pequeno também, né? E enfim, gente, é pastel de carne. Bora ver isso aqui. É gostoso. Ai, tá quente. Tá muito quente. Gente, ó, que negócio oleoso. Gente, a minha pele. A minha pele, pra quem não sabe, né? Ela é afetada diretamente... Ai, era bem tão embaçada. Ela é afetada diretamente por óleo. Então, qualquer tipo de fritura, de óleo, deixa a minha pele com espinha. Sério, gente, é bem estranho. Por isso que eu evito comer fritura, né? Mas hoje, aí, só hoje. Só hoje eu vou comer. Aqui, ó. Hum, tá muito bom. Gente, tem ovo e tem azeitona. É muito bom. Gente, uma coisa é um pastel de carne. Outra coisa é um pastel de carne com ovo e azeitona. É muito melhor. Sério, o sabor fica muito legal. Hum, já acabou. Comei tudo de uma vez só. Só que aqui, você pede uma coisa. Tipo, não, você pede duas coisas. Ele manda o primeiro uma. Aí, depois, vai mandar a outra. Já comi aqui, ó. Já passou um tempão e eu tô esperando o brownie. Gente, finalmente chegou aqui o nosso... Olha só que legal. Isso aqui é um brownie, ó. Aqui é um brownie com sorvete. E em cima aqui, ó, tem esse chantilly. Isso aqui eu achava que era sorvete também. Mas não, gente, isso aqui é chantilly. E todo esse creme aqui, ó, tá vendo, ó, é creme de Nutella. Hum, muito bom. Olha aí. Para ver se é gostoso. Olha só, gente. Eu não sei por onde eu começo. Vou começar por aqui, ó. Ui, é bem crocante, ó. Olha só, gente, que bonito. Bora provar. Hum, muito bom. Brownie é muito bom, gente. E ele, ó, vem bem recheado com um monte de nozes. É muito legal. E ele, ó, vem bem recheado com um monte de nozes. O tamanho, eu diria, que seria um tamanho perfeito para você, tipo assim, comer como sobremesa. Não é tão grande, mas também não é tão pequeno. Hum. E o sabor é bem balanceado, ou seja, não é um doce super doce, sabe? É um sabor bem balanceado mesmo, bem legal. E, gente, viram? É super, super legal. Tá, ele não é tão barato. Ele foi R$12,90. Eu acho meio caro. Mas ele é muito gostoso. Para quem gosta de brownie, vai amar. É muito legal. Agora, bora dar um pouquinho, que eu não vou direto no McDonald's, né? Porque acabei de comer doce. Vou dar um pouquinho. Em seguida, eu vou lá no McDonald's para a gente ver esse novo McFlurry. Tô aqui só passando o tempo. Tipo, tô numa loja de imóveis. Olha só o lugar para passar tempo. Uma loja de imóveis. É porque eu gosto, sabe? O sofá aqui, por exemplo, é muito bonito. É mentira, né? Eu acho feio. Eu gosto de sofá, gente, colorido, sabe? Aquelas cores bem azul, ou então verde, ou então amarelo. O meu sonho é ter um sofá todo amarelo. Bem amarelo mesmo. Eu já vi uma vez, né? Foi lá na... Não lembro onde foi. Mas eu vi uma vez, no torno amarelo. Era muito bonito. Gente, essa TV aqui é igualzinha a minha, não. É um pouquinho menor. R$4.000. Caramba, eu paguei menos da metade na Black Friday. Ah, foi Black Friday, acho que por causa disso. Gente, começou a chover. Agora eu tô aqui. A gente vê agora essa brownie no McDonald's. Olha só o que eu achei aqui. Tipo, isso aqui é muito legal, ó. É uma árvore normal, de verdade mesmo. Só que ela foi totalmente podada, né? Assim, fala podada. Ela foi cortada, assim, ó. Nesse, sei lá, nesse estilo meio espiral. E colocaram um monte de... Caramba, é muito bonito. Gente, agora eu tô aqui no ônibus. A gente tá indo lá no McDonald's. Que é meu longe, né? Pra ir a pé. É difícil. Então eu vou de ônibus pra chegar lá mais rápido. A gente vê que é um peixe, hein. Gente, ó, já foi quase todo mundo embora. Quase mais ninguém no ônibus. E chegamos, gente, aqui, ó. Nessa, aqui é a rodoviária. A rodoviária aqui, gente, é bem legal, ó. Tem umas casas tudo velhas. Na casa, né? Tipo, é lojinha, sabe? É tudo no estilo antigo, ó. Oi, gente. Acabei de chegar aqui no McDonald's. E nessa unidade ainda não chegou o McFlurry de M&M. E agora, hein? O McDonald's mais próximo agora fica em outra cidade. Eu já andei muito já. Então, bora deixar pra outro dia. Ah, então. Queria tanto provar esse novo McFlurry. Mas é uma pena, gente, que não tem. Então, gente, que vocês viram, não deu pra gente gravar, né, no McDonald's. Tipo, não tinha, não chegou ainda na minha cidade. Então, esse vídeo aqui vai me transformar em um vlog. Era McDonald's, agora vai ser um vlog. Ó, eu fico ali comprar uma caixeira. Fui fazer aqui, ó. Gente, eu vou tirar a carteira de motorista, finalmente. Aqui, ó. Ai, não mostra não. Não mostra não, não mostra não. É surpresa. Mas eu já tô com documento pra tirar a carteira de motorista. Mas a mulher falou que leva uns seis meses. Eu achei que fosse, sei lá, em uma semana. Tipo, no máximo. Mas não, gente. É seis meses que eu vou poder dirigir. Não, três meses. Que eu vou poder dirigir. Fui lá na lojinha de 99. Lá não pode gravar, né? Aquelas lojas chinesas que eles não deixam gravar. Então, foi lotado hoje. Mas eu comprei tudo que eu queria. E agora, bora no mercado. Porque eu tenho que comprar algumas coisinhas pra fazer hoje. Quero fazer uma salada de fruta. Será que amanhã vai chegar a gente em casa, né? Visita. Eu vou fazer uma salada de fruta. Será que vão gostar? Tipo, você se oferece, sei lá, macarrão, arroz. Uma coisa assim pra visita. Eu ofereço salada de fruta. Gente, é que as frutas. Eu tava pensando no negócio. Se você for comprar fruta assim, vai ser, ó. Qual quilo? Nove reais, oito reais. Oito reais, dez reais. Quinze reais. E se eu comprasse já pronto? Será que queriam descobrir? Ah, não. É sete reais. É caro, né? Mas será que queriam descobrir que eu comprei? Ah, não, gente. É muito caro. Sete reais. E aí, é só um copinho. Melhor comprar. Tipo, melhor comprar tipo também. Gente, pensa num negócio que eu gosto. Mas eu tenho preguiça de fazer. Isso aqui, ó. Alface. Alface é muito gostoso. Mas cortar, lavar, uinho, folhinha. Sério, eu tenho muita preguiça. Mas eu vou comprar pra tirar essa preguiça e fazer. Só que eu bebi muito, ó. E é só R$99. Aos meus amigos de Recife. Olha só como é o inhame aqui em São Paulo. Tipo, sabe aquele inhame que é famoso, grandão, assim, grossão, enorme? Aqui, gente, não tem. Não, tem, né? Mas é difícil achar. Mas é mais fácil você encontrar assim, ó. Inhame desse tipo, ó. Ah, gente. Achei aqui, ó. Esse que é o inhame de Recife. Aqui, olha. É chamado de cara. Tá vendo? Cara. Esse é o inhame de Recife. Bem legal. Acho que do Nordeste todo, né? Que é assim. Só que é lá no Nordeste bem maior. Gente, socorro. Tá tudo caro. Só as verduras que tá... É, tá um preço legal, né? Mas a de fruta, gente, tá muito caro. Aí deixa pra lá. Bora comprar em outro lugar, porque aqui não dá. Tá muito caro. Gente, sempre que eu não venho aqui no mercado, eu lembro do tio. Porque a gente, ó. A gente vinha, eu e ele aqui, ó. A gente ficava olhando esse negócio, ó. Tá vendo? Essa bandejinha. Sempre tem um... Ai, que cheiro de podre que tá aqui. Sempre tem um que tem, tipo, coisa pra você provar. Mas hoje não tem, não. Deixa eu ver se tem aqui. Aí não tem. Ai, gente. Esse carrinho. Eu vou pra um lado, o carro vai pro outro. Eu, hein. Gente, tem um negócio que eu me livrei, nunca mais comprei. Isso aqui, ó. Refrigerante. Mas eu te dei uma vontade de tomar. Ó, essa daqui. Já viram essa daqui, ó. Eu nunca vi essa daqui. Será que é boa? Ó o nome do negócio. Galeguinha. Será que é bom? Bora levar. Vamos, vou levar um só pra ver se é bom. Ui, vem, galeguinha. Você não sabe o que aconteceu agora. Eu paguei, né, as coisinhas aqui. E a mulher... Eu dei 20 reais pra mulher. A mulher deu 20 reais de volta pra mim. E ela deu 3, que foi o troco. Falei, caramba, que mulher doida. Aí eu fui de volta, né? Falei, não, moça, tá errado. Você me deu 20 reais a mais. Aí eu dei. Falei, deu. Imagina, hein? Vai que a mulher faz isso com todo mundo? Ela dá o dinheiro de volta. E, caramba, vai ser o salário todo dela. Você vai ter que descontar. Mas, enfim, agora eu tô só esperando o Uber. Porque não dá pra gente subir isso aqui a pé. É muito longe. Gente, sabe aquele episódio do Black Mirror chamado Nose Dive? Em que você é avaliado por nota. Isso já tá acontecendo no Uber. Sério, eu tava aqui com a minha nota. Tipo assim... A minha nota no Uber, ela tava... Deixa eu ver. Ela tava 9.7. Gente, eu fiquei chocado, chocado mesmo. Fiquei com vergonha. Eu fiquei... Na verdade, eu fiquei triste, né? Que tava baixo. Agora a minha nota, deixa eu ver, ó. Dá pra ver? Tá 9, ó. 4.93. Gente, eu fiquei tão feliz. Tão fácil de tudo pra ir de Uber, né? E ser bem legal com o motorista. Pra ele dar 5 notas pra mim. 5 estrelas pra mim, né? Eu quero muito ser 5 estrelas. O homem que eu vou pegar agora, né? O Uber. A nota dele é 4.82. É uma nota bem baixa, né? Sei lá. Ou eu acho que ele deve ser antipático, sei lá. Sabe aquelas pessoas com quem não conversa muito? Deve ser isso. A nota ser baixa, sim. Enfim, gente. Cheguei já em casa. Tipo assim, a chuva lá fora é muito ruim. Mas aqui dentro de casa é muito bom. Tipo, trabalhar, assistir filme com a chuvinha caindo. Mas, enfim, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vlogzinho. E assim, é uma coisa, não acabou sendo outra. Se vocês gostaram, não esquece de dar uma curtida na esquerda do canal. Vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.